Agora é esperança. Agora é 65. Ainda bem que nessa eleição, tu não precisa escolher entre uma prefeitura que deixou obras paradas e outra que ficou paralisada pelas brigas e conflitos. Agora é hora de diálogo e determinação para superarmos os desafios. Para construir o nosso programa de governo, ouvimos mais de 7 mil pessoas. Gente da comunidade e especialistas em diversas áreas. Sabemos o que fazer e como fazer. Vamos aumentar as vagas em creches. Como? Com os recursos do Fundeb, que vai gerar 60 milhões a mais para a educação. Vamos reduzir a tarifa de ônibus. Como? Assumindo a gestão da Câmara de Compensação Tarifária e criando um fundo de mobilidade urbana. E a nossa economia vai voltar a crescer. Como? Com microcrédito e direcionando as compras da prefeitura para os fornecedores locais. Para isso, eu preciso do teu apoio. Como? Pede voto às tuas amigas, amigos, familiares e colegas de trabalho. E te lembra, para mudar, tem que votar. Agora é meia sim. Assumindo a gestão... Gente, vocês não vão te parar com gravar com esse Vendaval. Eu tô com a gente.